E a técnica Hertz é uma dessas ferramentas que hoje eu sei o que ela é, o que ela representa, mas que no início eu não tinha tanta noção do que estava sendo criado para o mundo. Então a técnica, ela reprograma a frequência vibracional. Eu vou fazer aqui no palco e vocês vão fazer comigo. Não importa se vocês acertam ou não os pontos, nós utilizamos na técnica... Eu até vou sentar aqui. Nós utilizamos na técnica a acupuntura sem agulhas. Todos me veem ou vou mais para frente? Tranquilo? Nós utilizamos os meridianos da acupuntura sem agulhas, justamente porque... Como que as nossas emoções, elas são expelidas do nosso corpo? Quando você toma água, você faz xixi. Quando você come, você... E quando você chora, e quando você tem tristeza, e quando você tem escassez, e quando você tem rejeição, ciúmes, mágoa, onde vai essa emoção? Como que ela se dissolve de dentro de você? Então, uma das formas que a gente tem de eliminar esse nódulo emocional é através da corrente sanguínea. E os meridianos do UFT, o Emotion Freedom Techniques, que utilizamos os meridianos na técnica Hertz, faz a dissolução dessa emoção que vai ser tratada. Então, para a gente recapitular, para aumentar frequência vibracional, eu preciso limpar o lixo. Enquanto... Lembra da tabela lá embaixo, contraído? Enquanto eu estou contraído, eu não subo. Eu tenho que fazer esforço para tudo acontecer. É difícil vender, é difícil conseguir um paciente, é difícil conseguir um cliente, é difícil manter um relacionamento, manter uma relação, manter relacionamento saudável com as pessoas. Por quê? Porque tudo que você emana é frequência baixa, é frequência densa. É tão densa que você está, inclusive, acessando espíritos obsessores. Os espíritos obsessores, eles estão numa faixa de frequência. E é a faixa que você está. A faixa do medo, da depressão, da tristeza, da vergonha, da angústia. Como que a gente sai dali? A única forma é limpando. No universo, nada se destrói, tudo se transforma. Então, eu transformo a escassez em prosperidade. Eu transformo o medo em amor. Eu tenho consciência de que essa escassez toda, essa dificuldade toda, não me pertence mais. Então, eu quero, eu tenho o desejo de ser feliz, de ter riqueza, de ajudar pessoas com a minha prosperidade. Onde que nós estamos modificando? Onde que eu estou cavocando e limpando? Lá no inconsciente de vocês. Que se vocês conhecem como subconsciente, é subconsciente, tá? Sub e in é a mesma mente. Tá bom? Eu vou mostrar quais são os pontos e vocês apenas vão estimular os pontos. Nós vamos apagar as luzes. E todo mundo faz de olhos fechados, inclusive eu. Então, ninguém está copiando o medo do outro. Ninguém está copiando a escassez do outro. Está todo mundo concentrado no seu, tá? Então, como que a gente faz a técnica? A gente faz o tapping. O tapping é a programação da limpeza do inconsciente. Esse meridiano, ele tem uma corrente, digamos assim, um fio de prata, que se conecta com o coração. O coração é a mente inconsciente. Então, ao estimular esse meridiano, eu estou mexendo lá na mente inconsciente. É como se eu estivesse olhando tudo aquilo que tem lá, né? Lá tem o quê? Medo, angústia, depressão, ansiedade, sofrimento. Cada uma dessas frequências vibrando numa frequência X hertz. E aí a gente começa a pensar, agora é o que eu estou entendendo, porque minha vida não vai para frente, né? Eu penso, penso, faço, 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 não adianta nada. Se você tem um lixo que te congela, te segura, te trava, numa energia densa te paralisa, não adianta. É pior você ficar imaginando, você ficar pensando, você ficar lá, porque você está só aumentando a entropia, aumentando os problemas. Então, a gente faz, eu falo o código e vocês mentalmente vão estar repetindo, tá? E aí eu dou o momento de vocês falarem qual é a limpeza de vocês. Eu vou dar o comando e você fala. Para algumas pessoas é rejeição. Para algumas pessoas é falta, escassez. Para algumas pessoas não é isso. O que mais me limita é a insegurança, é a falta de amor. A falta de amor por mim, de amor próprio, é o sentimento de menos-valia, é um sentimento de que eu me sinto desequilibrada, me sinto enganada, me sinto perdida, me sinto sem rumo. Cada um vai identificar a limpeza que precisa ser feita. Então, de novo, nós vamos limpar, mexer nesses vírus emocionais, nesse lixo que está aqui te prendendo nessa situação que você está, para eu começar a te levar para frequências superiores, tá bom? E aí a gente vai para o topo da cabeça. E eu vou dizer, no topo da cabeça, se você errar o meridiano, não tem problema nenhum. Porque o que mais vale aqui é a mente coletiva. 13 mil pessoas fazendo a técnica, ela tem 5 mil vezes mais poder do que você sozinho. É como se essa aplicação aqui, no Co-Criador Milionário, ela equivale a 90 dias de repetição de técnica todo dia. Por quê? Porque olha para você compreender, talvez você nunca pensou. Por que o Pai Nosso, uma oração de Pai Nosso, ela é tão poderosa? Um Ho'oponopono, um código grabovai, por causa da egrégora. Neste momento que você recitar, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Ele é uma frequência. Essa frequência sobe e ela vai entrar em ressonância com todas as pessoas do universo que estão recitando Ho'oponopono. Entenderam? Quanto mais uma técnica fica conhecida, mais poder ela tem. O Pai Nosso. Se você rezar um Pai Nosso agora, quantos milhões de pessoas estão rezando? A tua frequência entra em ressonância com as milhões de pessoas e esse milhão de energia é o poder da tua cura. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho